Pois é, tem um recado sim. E pra quem gosta de São João, pra quem gosta de Festa na Roça. Porque nesse sábado a gente tem o segundo dia de festa com transmissão ao vivo direto do Pato e Shopping. Festa na Roça vai invadir a sua TV com muita música, muita dança, brincadeiras, matérias especiais. E você sabe, né? Tudo de bom que o São João tem. E o melhor, galera, é de graça. Então tá esperando o quê? A partir do meio-dia, você que tá em Patos, corre pro Pato e Shopping pra curtir essa festa que é totalmente gratuita. No comando dos nossos queridos Rubem Júnior, Ingrid Feijó, além do renomado humorista Tatu. A alegria e a animação não vão faltar, viu? Mas olha, não existe São João sem o arrastapé bom, não é não? Então ó, Pinto do Acordeon, Henrique Freitas, Sara Kimberley e Felipe Meira. Vamos colocar todo mundo pra dançar. Então você não pode perder neste sábado, dia 15, a partir do meio-dia, direto do Pato e Shopping. Festa na Roça. Oferecimento. Brahma. Um brinde ao que realmente importa. Brilux. Nesse São João. Simplifica. Tá limpo. É Brilux. Na GEM. A sua loja de tecnologia sempre perto de você. Armazém Paraíba. Forró fiado só no Armazém Paraíba. Uninassal. O jeito mais inteligente de vencer. Na maior festa do mundo, espalhe a alegria pelo ar com Matuta. Pato e Shopping. O Shopping do Sertão. E hoje tem programação boa, viu? Não, não. Não, não. E aí Obrigado.